Boa noite! Deus abençoe grandemente a tua vida. Nesta noite, Deus vai falar com você. Na oração da noite é quando nós entregamos o nosso dia ao Senhor e viemos buscar a presença dele, esvaziar de tantas coisas e nos encher com a presença de Deus. A palavra fala que a oração do justo pode mudar em seus efeitos. Então, eu quero orar por você nessa noite, para que essa noite você tenha paz, refrigério, para que você tenha a direção de Deus. Mas antes de orar, eu quero falar com você. Muitas vezes nós tentamos com o nosso braço, com a nossa mão, fazer tudo o que podemos. Muitas vezes o que sobra é a decepção, a frustração e o cansaço de ter feito tantas coisas e não ver o resultado. É muito triste isso. E ainda ouvir críticas e julgamento porque não conseguiu, porque você não foi capaz. Isso dói muitas vezes, até suja o nosso coração. Mas eu tenho algo para falar da parte de Deus para você. Limpa as tuas redes. Lava o teu coração de tudo isso. Não vai te ajudar a ficar com o coração pesado. Eu quero ler um texto para você que está no Lucas capítulo 5. Nesse texto, fala a resposta de Deus para nós, nessa noite. Diz assim o texto, Lucas capítulo 5. Eu quero ler no versículo 3. Diz assim. Jesus veio a Pedro e pediu seu barco emprestado para pregar a multidão, para falar a palavra de Deus, como eu estou falando aqui para você. E Pedro, aquela noite, se esforçou tanto e não apanhou nada. Estava cansado, sobrecarregado. E na realidade, ele estava lavando as redes, tirando a sujeira daquele cansaço da noite, da frustração. E nós também temos que lavar o nosso coração. Para recomeçar, você não pode estar com o peso do seu passado. Deixe o seu passado lá no passado. Limpa o teu coração agora, no presente, para recomeçar e ter boas colheitas de Deus. Então, Pedro ouviu a palavra de Deus, que disse, volte ao mar alto e lance a rede para pescar. E fazendo assim, ele colheu muitos peixes. Então, limpa o teu coração e vai de novo. Mas agora, você vai com a palavra de Deus. Jesus disse para você ir. Então, você vai seguir em frente. Não vai desistir. Não desista daquilo que Deus disse para você seguir em frente. Não desista daquilo que Deus disse que vai dar certo. Deu errado tantas vezes, mas agora vai dar certo. Vai em frente. Deus é contigo. Ele te deu uma palavra. Pega essa palavra e continue. Não é porque você acredita em você. É porque você acredita na palavra de Deus. É por isso que vai dar certo. Amém? E se você crê, já deixa aqui nos seus comentários. Eu acredito. Quando você escreve eu acredito, você toma posse da palavra e da sua vitória. Deixa aqui embaixo nos comentários. Eu acredito. E agora eu quero falar com você. Eu acredito tanto que isso é a minha vida. Eu acredito tanto em Deus que Ele está acima de mim mesma. Eu acredito tanto que está acima das situações. Eu acredito tanto que eu sigo em frente. Eu acredito tanto que eu não tenho plano B. E é por isso que vai dar certo. E eu preciso que você creia dessa maneira. Sem dúvida. Eu acredito com todas as minhas forças e com toda a minha fé. Então acredite dessa maneira. Quando você escreve assim, eu acredito que seja dessa forma. Para que essa palavra seja viva e eficaz. Em nome de Jesus. Amém? Aproveite e já deixa aqui embaixo o seu joinha, o seu gostei. É muito importante você deixar. Porque o YouTube entende que essa oração é importante. E que ele pode enviar para outras pessoas. E se você não é inscrito no canal. Não recebe essas orações no seu celular. Inscreva-se agora. Pede tempo não. Porque todo dia Deus quer falar contigo. Através da oração. Da noite. Então escreva aqui embaixo. Inscrever-se o botão preto. Clique em cima. Sininho com a palavra todas. Clique. Pronto. Você vai receber toda noite. Na viração do dia, essa oração. Com a direção de Deus. Uma oração nova. Uma palavra. Para o seu dia. Ter uma direção. Para a sua noite ser abençoada. Amém? E agora eu quero orar por você. Mas antes de eu orar. Já compartilhe essa oração. E volta para mim. Para eu orar por você. Compartilhe com cinco pessoas. Porque a gente só pode colher aquilo que a gente planta. Então compartilhe agora com cinco pessoas pelo WhatsApp. E eu tenho convicção que essas cinco sementes. Cinco pessoas. Que você vai plantar essa oração. Você vai colher muitas bênçãos do alto. As bênçãos de Deus. Com uma pesca maravilhosa. Isso é uma bênção. Isso é lançando a palavra de Deus. Para que você também prospere em seus caminhos. Então compartilhe agora com cinco pessoas. Pelo WhatsApp. E volta que eu quero orar por você. Amém? Vamos orar. Eu quero orar por você. Não precisa você orar. Só ouça agora a minha oração. Em nome de Jesus. Que você seja abençoado. Próspero. Que todos os seus planos dê certo. Que Deus te ajude. Que Deus te fortaleça. Em nome de Jesus. Crie força agora. Que Deus te dê ideia. Que Deus te dê sonhos. Que Deus te dê estratégia. Que Deus te dê ferramenta. Que Deus te dê caminho. Que o Senhor seja sobre você agora. Que em todos os teus caminhos. O Senhor vá à frente. Brilhando. Trazendo o que é necessário. Suprindo. Que o Senhor te dê força. Que o Senhor te ajude. Que o Senhor coloque as bênçãos. Para que te alcance pela tua obediência. Que você seja abençoado aonde você for. Que onde você coloque a mão. Que dê tudo certo. Que você seja a própria bênção. Em nome de Jesus. E se você crê, diga amém. E graças a Deus. É isso aí. Quero passar fé e espírito para você. Levanta. Continua. Não joga a toalha. Repete aí comigo. Diga ao fraco. Eu sou o forte. Mais uma vez. Diga ao fraco. Eu sou o forte. Mais uma vez. Diga ao fraco. Eu sou o forte. E você vai vencer. Todas as barreiras vão cair. E você vai tomar posse de todas as vitórias. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a tua noite. E fique nessa fé e nessa força. Em nome de Jesus. Amém.